Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, se ainda não for inscrito inscreva-se e já deixa aí o seu like, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Então pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo assim que vai, assim, tirar muitas dúvidas, pra mim tirou muitas dúvidas de uma descoberta que a gente fez, certo pessoal? Mas antes disso, eu tenho dois recadinhos aqui, certo? Galera, se inscreva no canal aqui do nosso querido irmão Danilo, canal que tá começando, já tem mais 100 inscritos, canal Nobre Reino Terra Plana. Em especial, vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo aqui, né galera? Fala sobre o Lago Baikal, assim, ficou muito legal esse vídeo, bem didático, né? Mostrando aí uma das maiores provas, né? Que é o Lago Baikal, né? Um dos maiores lagos do mundo aí, mostrando aí, provando a planecidade total das águas, né? O nivelamento das águas é nivelado, né? Isso é implacável contra o sistema globular. Então pessoal, assistam esse vídeo especial, se inscrevam aqui no canal do nosso querido irmão Danilo e assistam também o vídeo da revista Terra Plana, tá aqui no canal dele. É a primeira revista da história da humanidade sobre Terra Plana, galera. Faça parte dessa história, adquira a revista, não tem frete incluso, por R$19,90 você vai receber em qualquer lugar do país. Não importa se você mora no extremo sul do Rio Grande do Sul, ou no extremo norte do país, ou na Amazônia, ou no Mato Grosso, você vai receber ela sem frete por R$19,90. A revista assim, ó, tá sucesso, né? Já tem mais aí de 600 revistas vendidas, né? O professor Cid já mandou imprimir mais mil. Então galera, faça parte dessa história, adquira a revista, certo? E também se inscreva aqui no canal do nosso querido irmão Danilo, assista esse vídeo aqui sobre o Lago Baikal, esses dois vídeos. Certo, pessoal? Ah, outro também recadinho, pessoal. Nós estamos com o nosso canal auxiliar, o nosso canal secundário, né? Foi uma bênção aí do criador, porque a gente abriu esse canal porque a gente recebeu um boicote das nossas lives do nosso canal primário, né? Então a gente resolveu abrir esse canal pra fazer lives. Mas eu pensei, não, cara, eu não vou deixar esse canal parado, né? Vou começar a divulgar vídeos aí mais curtinhos, né? Que eu acho aí nas outras plataformas, né? Então galera, a gente começou a divulgar vídeo aqui também, né? Então agora, um tiro no pé do sistema, né? Tentaram nos calar no nosso canal principal, agora estamos com dois canais aqui divulgando a Terra Plana. Então se inscreva aqui também, no Terra Plana Evidências 91. Certo, pessoal? Então, vamos pro vídeo. É assim, pessoal. Nas minhas pesquisas, né? Eu acho que todo terraplanista é assim, né? Antes de dormir ali, faz a sua oração e depois medita assim na criação do Criador, né? Essa verdade maravilhosa da Terra Plana, né, pessoal? Então eu medito em coisas que eu ainda não consegui respostas, né? Então uma delas era os meteoros, né? As estrelas cadentes. Isso a gente não pode negar. Quem mora aí mais pro interior cansa de ver, né? O céu é mais limpo, não tem a poluição luminosa das grandes cidades. Então o firmamento, o domo é incrível pro interior, né? Então, pessoal, a gente não pode negar isso, né? O que nós terraplanistas negamos, né? Que é uma ficção científica, são os asteroides, né? Pedras do tamanho de cidades, né? Que a todo momento sai uma notícia, né? Isso aí vem sendo noticiado desde julho de 1958 na fundação da NASA. Olha só, vai cair uma pedra e vai matar os humanos, vai matar a humanidade, né? E se tu fizer uma pesquisa aí, por exemplo, no Sputnik, tu vai ver que isso é todo mês, no mínimo, no mínimo, uma vez por mês, ele solta uma notícia. NASA encontra um asteroide do tamanho não sei do que que vai acabar com a vida na Terra, né? Isso aí é... Isso aí é... Ficção pra criança, né? Então, pessoal, mas meteoros são uma realidade, né? Então, a gente não pode negar. Mas o que é meteoro, né? Meteoro é todo fenômeno que acontece na nossa atmosfera, na nossa atmosplana. Tanto é que aquelas moças que fazem a previsão do tempo, elas apresentam a meteorologia. Estão falando de chuvas, de tempestades, de furacões, né? Fenômenos atmosféricos, né? Meteorologia. Então, o que que é um meteoro? Meteoro é um fenômeno meteorológico, né? Essa é o aprendi com o Leandro, hein? Então, forte abraço pro nosso querido Leandro. Então, pessoal, mas eu ficava me perguntando, mas o que que é isso? É assim, tem massa, né? Porque pela densidade tá descendo, tem massa. Eu pensava que ou era um fenômeno elétrico, uma descarga elétrica, ou plasma, né? Descendo. Mas o plasma pra descer teria que ter uma massa, né? Então, eu ficava assim, cara, puxa vida, nesse conflito assim de pensamento, né? E eu, cara, pesquisando, pesquisando, galera, eu encontrei uma coisa muito curiosa, assim, que, assim, pra mim, já tá esclarecido o que são os meteoros. E eu vou apresentar pra vocês aqui. Certo, pessoal? A gente tem que saber, antes de tudo, que, assim, eu vou usar até aqui a minha produção de tela. Acima da nossa... do Sol, da Lua e dos planetas, que ficam... Pra mim, galera, a cosmologia sagrada é assim, ó. Nós temos o Sol e a Lua entre 5 e 7 mil quilômetros de altura. A parte central do domo, do firmamento, tem uma altura, pra mim, tá? É uma opinião minha, de mais ou menos 45 mil quilômetros de altura, bem no eixo aqui dele, no eixo central, né? Estrelas polares. E, então, assim, por... aqui, abaixo do domo, ficam os planetas acima do Sol e da Lua, tá? Olha, muito mais alto que isso, né? Junto, acima deles, galera, ficam enormes pedras de granizo. De gelo, galera. Porque, na minha opinião, o domo, galera, ele é constituído de gelo, tá? Eu respeito demais, assim, ó, caramba, né? O estudo que os irmãos fizeram sobre o domo de quartos, né? Mas, pra mim, ele é de gelo, né? Como seria o domo? Nós temos acima do domo o mar primordial ou o oceano cósmico, né? Se é assim que eu preferir chamar, né? Eu chamo de mar primordial. Então, galera, assim, ó, a parte mais próxima a nós do mar primordial é congelada, né? Isso é fato, né? Quanto mais alto sobe, mais frio fica, certo? Então, seria o domo, seria o congelamento do mar primordial mais próximo a nós, tá bom, galera? E aí, assim, ó, com milhares de quilômetros de espessura, né? Então, acima desse domo congelado, que é a própria água do mar primordial, ficam as estrelas, tá? As constelações, né? Então, abaixo do domo aqui do firmamento, ficam os planetas, o sol e a lua. E, então, assim, galera, fica também aqui grandes pedras de granizo, certo? Não é granito, né? É granizo, certo? E eu tenho respaldo, inclusive, respaldo bíblico, né? Pra isso, nós terraplanistas não temos problema algum com a bíblia. Quem tem é o pessoal do Globinho, né? Quem tem problema com a bíblia são eles, nós não temos. Inclusive, se eles pesquisassem mais a ciência, né? Eles iam ver que, por exemplo, uma das ciências que eu acho mais incrível, que é a arqueologia, ela considera, a arqueologia considera a bíblia como um documento histórico, né? Então, inclusive, vários fatos que ocorreram na bíblia já foram confirmados pela arqueologia, né? Como o próprio dilúvio, né? Os caras já encontraram fósseis de peixes em altas montanhas, né? No Himalaia. Então, é inegável, né? Que aconteceu uma grande catástrofe, né? Que inundou todo o plano terrestre. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na Sagrada Escritura, né? Que eu acho ela muito científica, galera. Eu acho incrível. Eu sou muito fã, assim, né? A bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então, olha o que diz aqui a King James, né? Em Apocalipse 16, 21. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada. Pode ser mais ou menos, né? Esse peso, né? Pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da Terra. E eles blasfemaram contra Deus, por causa desta calamidade, pois o seu castigo foi, sobre modo, grande. Então, galera, é muita coisa que tem lá em cima. É muito granizo. Muitas pedras enormes de granizo. Porque aqui diz que elas desceram sobre todos os habitantes do nosso reino plano. Do plano terrestre. Galera, é muita coisa. Muita coisa. Então, tá, mas o que isso tem a ver com plasma, né? A gente que acompanha o canal do Dr. Afonso, ele fala que o plasma vai descer, o céu vai desabar. Mas o que isso tem a ver com pedra de gelo? Aí que tá, galera, a pesquisa que eu encontrei. Olha isso aqui, galera. E se eu disser pra vocês que a água, ela pode virar plasma. O granizo pode virar plasma. Olha aqui, galera. Eu vou deixar esse artigo pra vocês aí na descrição. Água ferve instantaneamente e vira plasma. Tá? Isso aqui é um artigo científico. Tá? Então, eu já leio aqui pra vocês. Então, assim, galera, essas pedras de água no estado sólido, né? Estão lá em cima. Esses granizos, que é muita coisa. De vez em quando, desce alguns. Eles são expulsos do campo do confinamento magnético. A grande maioria deles está reservada pro dia final, né? Que o céu vai desabar, né? Então, no apocalipse, pode ser aí a inversão do campo magnético. Certo, galera? Então, quando eles são arremessados, eles são expulsos do confinamento magnético que eles estão lá em cima. Galera, eles descem numa velocidade tremenda. Numa velocidade tremenda. Então, eles estão descendo a milhares de quilômetros por hora. Quando eles entram em contato com os gases que estão na parte mais baixa da nossa atmosfera, os gases mais densos, eles entram num aquecimento instantâneo e viram plasma, galera. Por isso que a gente nunca encontra meteoros aqui no chão, né? A gente vê que quando eles apresentam meteoros, são encontrados sempre próximos às jazidas de minério, né? Então, é pedras do chão mesmo que eles encontram. Então, eles afirmam, olha, essa pedra veio do espaço sideral, né? Essa ficção toda, né? Mas, na ciência real, na verdade, nunca foi encontrado um meteoro. Por quê? Porque é água, galera. Vira plasma quando ele está descendo. Por isso que a gente vê esse fenômeno aqui. Olha só. Olha a cor. Puro plasma. Isso aqui é o gelo, a água, se transformando em plasma, né? Então, e um adendo aqui, os meteoros são uma das grandes provas que vivemos em uma terra estacionária, né? E plana. Por quê? Porque se a terra fosse uma bola giratória, se movendo ao redor do sol, nesse exato momento, a mais de 100 mil km por hora, nós teríamos que ver meteoros em todas as direções do céu, né? Mas nós sempre vemos eles caindo, vindo de cima para baixo, né? Se a terra fosse uma bola giratória, teríamos que ver eles em todas as direções do céu, né? Subindo do horizonte e fugindo pela tangente aqui, na diagonal para cima, vindo do horizonte e desaparecendo acima das nossas cabeças, riscando. E isso é uma bagunça do céu, né? Mas toda estrela cadente, todo meteoro que a gente vê, a gente vê eles caindo. Porque nós sim, galera. Nós temos um em cima e um embaixo, né? O céu e o plano terrestre, né? Então, tá aqui, galera. Assim, na minha opinião, isso já tá resolvido, né? Pra mim, eu tô satisfeito com dizer que, de fato, os meteoros é plasma, galera, descendo. Certo? Que são esses granizos que estão confinados no campo magnético da Terra, né? Por confinamento magnético, né? Então, aqui conta a história. Tem uns nomes difíceis aqui, galera. Desculpa se eu errar aqui alguma coisa, tá? Então, aqui conta a história de um aquecedor mais rápido do mundo. Você não encontrará nenhuma dupla, fogão, chaleira, que consiga bater o experimento realizado por Kenneth Beyer-Lin e colegas da Universidade de Ipsosala, na Suécia, e do Syncroton DESI, na Alemanha. Eles transformaram um poderoso laser de raio-x no aquecedor mais rápido do mundo, alcançando 100 mil graus Celsius, em menos de um décimo de picosegundo, que é um milionésimo de milionésimo de segundo. É algo... É um piscar de olhos dividido em milhares de vezes, né? Então, é muito rápido. Se você confere... Prefere em números, aí vai, né? 100 mil graus Celsius, em milhares de zeros aqui, né? Segundo, menos 75 fentosegundos. Cara, um fentosegundo, se eu não me engano, é um quadrilionésimo de segundo. É algo assim que a gente não consegue mensurar, né? É definitivamente o aquecedor mais rápido da Terra. Beyer-Lin Beyer... Ah, o nome do cara é difícil. Não queria ferver água para fazer café, é claro. A ideia era criar o estado exótico da matéria que permita estudar a água em uma forma inédita, em busca de decifrar as propriedades inusitadas do líquido mais importante da Terra, as chamadas anomalias da água. Plasma de água. É fácil prever que a água não ferveu da maneira normal. No nível molecular, quando a água ferve em uma chaleira, o calor é movimento, né? As moléculas começam a se movimentar ali, né? Daí ferve, né? Quanto mais rápido o movimento das moléculas, mais quente estará a água. No aquecimento, é fundamentalmente diferente. Nosso aquecimento é fundamentalmente diferente. Explicou o professor Karl Kahneman. Os raios-x energéticos arrancam os elétrons. Os elétrons é a eletricidade da matéria, né? Dos átomos, das moléculas. Das moléculas de água. Destruindo assim o equilíbrio de cargas elétricas, Então, repentinamente, os átomos sentem uma força, Uma forte força repulsiva. E começam a se mover violentamente. A água passa, então, por uma transição de fase de líquido para plasma, galera. Olha isso. Água virando plasma. Um plasma é um estado da matéria onde os elétrons foram removidos dos átomos, Levando uma espécie de gás eletricamente carregado. Mas mesmo quando a água se transforma em líquido de plasma, Ela permanece na densidade da água líquida. Por isso que desce, galera. Por isso que a gente vê essas estrelas cadentes descendo. Já que os átomos não tiveram tempo de se mover significamente ainda. Detalhou Olof Johnson, membro da equipe. Galera, então, como eu falei, galera. Assim, para mim, eu estou satisfeito com essa questão do que é os meteoros. Para mim, galera, é plasma. Plasma, né. Baseado tanto na Sagrada Escritura, Que é um livro totalmente científico e espiritual. Uma combinação perfeita. Histórico, né. Um documento histórico. E também com a ciência. Certas ciências, galera, a gente tem que trazer para o nosso lado. O que a gente faz? A gente faz a ciência reversa. A gente pega estudos como esse, Exploração Antártica, Exploração do Polo Norte. E a gente traz para a realidade, né. A gente faz a ciência reversa. Pega esses dados e traz para a Terra plana. Certo, pessoal? Então, assim, Vocês têm todo o direito de questionar, né. Pesquisem também. Mas, está aí, galera. Espero que tenham gostado. Vai estar na descrição o canal do Danilo. O nosso canal secundário. E também a matéria sobre plasma de água, né, galera. Que vem aí dos granizos expulsos do confinamento magnético. Que nada mais são aí do que as famosas estrelas calentes. Certo, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Estamos juntos. Deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Quem puder compartilhar também, galera. Nas suas redes sociais. A gente agradece demais. E até o próximo vídeo, galera. Um forte abraço. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu!